Cadê o ônibus? Cadê ele? Olha o ônibus. Você gosta de ônibus, é? Que cor esse ônibus é? Amarelo. Amarelo, é? Amarelo. É. E cadê o ônibus escolar? Aqui. Olha o ônibus escolar. Cadê ele? Bernardo topando no ônibus. Olha aqui. Aí, meu neto. É a porta dele, é? Entra na onde? Tá fechada a porta, é? Cadê o cachorro? O cachorro vem pro ônibus, é? Ele vai pegar quem? Pega não, né? Pega não, ele é mansinho. Né? Olha ele vindo. Venha pra cá, pra perto de vovô. Não vá não, não vá não. Diga tchau. Tchau. De quem é esse ônibus? É de Bernardo, é? É, o outro é de Bernardo. Ah, esse grandão aí, né? Você prefere o qual, Bernardo? É. Esse daqui ou esse daí? Você quer o qual? É pesado, é? Ah, é melhor esse, né? Ah, tá certo. Como é que esse faz? Anda aí com ele, pra vovô ver. Mostra, vovô. Toma aqui pra vovô. Pegue. Mostra aí como é que anda. Esse anda. Esse anda, é. Solte. Como é que chama o avô de nininho aí? O avô, ele não chama de vovô não. Ele chama de nininho. Cadê nininho? Aqui. É, e cadê vovô? Vovô, aqui. Ah, é vovô de nininho, né? Vovô de nininho. Aí, como é que dá legal pra galera aqui? Como é que manda um legal aqui no celular? Legal. Diga, legal, criancinhas. Legal, criancinhas. Muito bem. Diga, olha o ônibus aqui. E o ônibus aqui. Cadê o ônibus? Mostra as criancinhas. Não, tem criancinhas não, nininho. Tá vazio, né? É, vazio. As criancinhas estão na onde? Na escola, é? Na escola, ali, né? Aonde é a escola? Ali é? Ali é a escola. E você vai pra escola? É, a escola ali, nininho. Diga, quando eu crescer eu vou. Não, é, falou, nininho. É. É, é o ônibus. O pisca-pisca parou, foi. Tá no ônibus, é? Tá encostado no ônibus, é? E quem é esse ônibus? Hum... O ônibus é grandão, é? Meu neto ama ônibus. É, tanto... Cadê o ônibus de Bernardo? E esse no braço? E esse que tá embaixo do braço, aí? Esse aqui. Esse ônibus. É o pequenininho, é? É grandão, é? É grandão, é? Quem é o pequenininho? Esse daqui, é? É os dois ônibus, é? É o ônibus grandão. Olha, você gosta de ônibus? Gosto de ônibus. Muito, muito. Muito. Dê um legal pra galera aqui. Assim. Falei, galera. É meu ônibus, diga. É o ônibus. É. Você ama ônibus, né meu filho? Olha, como ele gosta do ônibus. Olha o pneuzão, grandão. Top não no pneu que é sujo. Vamos mais pra trás, bora. Cadê o ônibus? Aí. Eita, quer entrar nele, hein? Quer entrar? Quer entrar no ônibus? Fechou, neninho. Bernardo quer entrar no ônibus? Eita, é... Oi. Oi. E é... E é... E é, Bernardo. Oi, o ônibus. Cadê? Olha. E o Bernardo gosta de ônibus? E o ônibus gosta de ônibus? Ama, né meu filho? Olha aí, ó. O ônibus sofona dele aí. Cadê o sofona? Aqui. E cadê o outro, o escolar? Aqui. É, o das criancinhas, é? É o das criancinhas. Como é o nome das criancinhas? Bernardo. Antony. Antony. Gaé. Gaé. Te. Te. Teu. É as criancinhas, né? É meus. Pri. Gaé. Meus primos. Meus primos. É. Eu vou pra escola, né? É, Gaé vai pra escola. É. Ele vai do ônibus. Eu vou do ônibus. É, ele é criancinha, é? É. Criancinha. Criancinha. Diga, Gaé. Va pra escola. Olha aí pra cá. Diga, Gaé. Va pra escola. Vai pra escola. Eu vou também. Eu vou também. É. Teu e Antony também. Eu vou também. Todo mundo pra isso? Todo mundo vai pra isso? Qual? Escola. As criancinhas. Cadê o ônibus? Aí. Olha o outro. Olha o outro ônibus. O outro. Uia. Você viu? Eu vou ali ali. O outro ônibus. O ônibus. O ônibus grandão. É. Sem água. É. Dê tchau pra galera. Diga tchau. Aqui no celular. Tchau. Diga assim. Legal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Eu vou lá. Tchau. 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 Tchau.